Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no mostrato de PS2, vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Sim gente né galera, vocês viram no episódio anterior, que matematicamente nós temos a chance de desclassificar pra Europa Liga né, estamos com 8 pontos atrás da Europa Liga se não me engano, exatamente, estamos com 8 pontos atrás, estamos com 35 ali, o Hamburgo tá com 43 cara, a gente vai buscar isso hoje, mas o problema é que só faltam 4 jogos, e 2 desses 4 jogos são contra quem? Bayern de Munique e Borussia Dortmund pra finalizar a Liga, então vai ser um jogo que a gente vai ter que dar o melhor de si cara, eu não vou ficar nervoso se a gente perder, é esperado já, mas a gente vai tentar um milagre aqui cara, custa nada né, a gente tentar aí, porque senão o episódio não vai ter emoção nenhuma né, não vai ter o porquê de eu gravar isso aqui, mas vamos lá cara, a gente vai tentar até o fim, se a gente perder esse jogo contra o Bayern Leverkusen, e o Hamburgo perder também, ainda tem chance, mas a gente vai ter que depender muito dos outros times, eu não gosto disso, tá ligado, a gente vai ter que simplesmente buscar a vitória cara, em todos os jogos, independente de como for, contra quem seja, fora de casa ou em casa, não importa cara, a gente só tem que buscar esse resultado aí, independente de qual time seja mano, como já dito aqui né, bom vamos lá então né, partiu aí, não vou mandar o salve nesses coisas aqui, porque não deu tempo de eu pegar a lista lá, de quem pediu, mas no próximo eu prometo que vou mandar salve pra todo mundo, beleza? todo mundo que pediu lá, e todo mundo que pediu nesse episódio aqui também, eu vou mandar, então é isso aí, vamos lá então, eu vejo contra o Bayern Leverkusen, fora de casa, eu não quero que essa temporada seja em vão, não foi muito em vão não né, porque eu destaquei muito né, e o bastante gol até, além do esperado, 2x7 eu acho, não me engano, 2x7 do outro temporada aí, e até que é bom né cara, isso, preste mais atenção aos outros times aí, isso aí, vamos lá então, casa do Bayern Leverkusen, mansion mano, se é, louco? tamo na Alianz Guarda Arena ai, ah tem uma coisa do Bayern Leverkusen ali ó, uma faixa, Bayern Muncher, Muncher Mas aqui não é a linha azarela não, hein, fio. É um estádio bem diferente. Eu gostei disso porque ele mexe na estrutura do estádio, né, cara. Esse estádio originalmente não tem no PES, cara. Os caras que fizeram mesmo. Gostei muito, muito legal, muito legal, gostei. Infelizmente eu não tenho nome, né, mas ter um estádio pelo menos tá bom. Não sei o nome do estádio do Bayern Leverkus é de cabeça, mas... Com certeza é o estádio deles, né, velho. É, time, vamos jogar, cara, vamos jogar, pelo amor de Deus, vamos jogar, time. A única coisa que eu peço é só tocar a bola rápido, só isso. Se a gente conseguir tocar a bola rápido, a gente conseguir desenvolver o jogo que a gente quiser. Adam Kaiser. Vamos lá, então, né. Viu contra o Bayern Leverkusen, hein. E só a vitória nos interessa. Ah, velho, vamos ver com o percurso a bola aqui, mano. Ó, o Brandit. Boa, goleiro. Fácil. Boa. Ah, tocou pra trás, mano. E tocasse ali pra mim. Nossa, o gramado é muito da hora, velho. Gostei. Aqui mesmo, hein. Ah, o cara na frente. Boa. Boa, Ibra Mataraure. Ah, mano. O Mouto entrou na frente bem na hora, hein, cara. Mas o que a gente é pra cima do goleiro. Bem errado. Se sobra pra mim ali, hein, cara. Tava muito perto, o cara chegou rápido. Boa. Caraca, mano. Toque foi muito fraco. A gente travou no cara. Que merda, sou. É o cruzamento dos caras. Boa. Vai, filhote. Contra-ataque. Leva na velocidade que tu ganha desse cara aí fácil, hein. Tô passando aqui atrás também. Tô marcado, mas... Tô passando. Uh, ai, acabou. O vídeo é lateral pra nós, hein. Tá bom. O time tá jogando bem. Não gosto de elogiar, não. Mas... Não aguentei. O time tá jogando bem, sim, cara. Só manter esse ritmo aí a gente consegue fazer alguma coisa. Boa, fi. Boa, boa. Bom lançamento. Ah, cara. Já não tem muito. Infelizmente, eu não tenho muita velocidade pra botar na frente, cara. Porque senão os caras estavam enrolados comigo, já. Cara, acho que não vai dar, não, galera. O tempo tá jogando bem. Ah, cara. Olha, a zaga do CPES aqui tá muito apelando, cara. O maluco. São muito rápido, cara. Olha só, os caras boas. Desviou ainda que eu fumo me pegar. Isso aí, vai acabar o jogo já. 37 minutos. O time merece eu ganhar, cara. Sinceramente. Embora a gente tenha finalizado tanto, mas... O time jogou bem. Não acabou, não. Ah, cara. O time jogou de novo pra frente. Era só ter feito com a adiantada que deu pra cima e tocado. Alguém ia chegar. Mas tá aí. Infelizmente, não deu. É, acho que já era mesmo, cara. Não tem o que fazer, né, velho. Tá aí. Foi pra 86. Muito bom. O equilíbrio, né. Acho que a força de chute foi pra... 81. E também, cara. A atitude foi pra 89, né. Ali tá minha agilidade, aceleração, resposta. Mentor mais um também. Até que tá indo bem, velho. Involuindo rápido na primeira temporada, né. Já tô evoluindo um pouquinho mais do que o esperado, né, cara. Isso é bom. Bom, ainda estamos a 8 pontos... Ah, 9 pontos, né, perdão. Da Europa League. E, mano. Agora, a nova que subiu ali, né. Entrou no lugar do Leipzig. Hamburgo caiu, perdeu. E é aquela coisa, né, cara. Infelizmente, mesmo se o Hamburgo perdesse... A gente ia depender dos outros times. Então, é uma coisa que eu não gosto de... De fazer, é ficar dependendo dos outros times. Mas, cara, acho que não vai dar, não. Matematicamente dá ainda, mas... Acho que não, nem matematicamente vou dar. Dá, dá pelo saldo de gol, né. Mas só se o Ranulho ficar ali, cara. É, vamos ver, vamos ver. Viu quanto é reta Berlim agora. A gente vai jogar em casa. É uma boa chance pra gente... Destacar aí. A gente vai jogar em casa. Acho que em casa eu jogo bem melhor do que fora, né. Não sei, não sei. Vamos ver. Espero que... Seja assim. Daqui a pouco tem Bayern, tem Borussia na casa dele. Os dois jogos. Um, Allianz Arena, outro no Signal e Dona Park. Vão ser dois jogões, cara. Dois jogões. E... Espero que a gente vença do mesmo jeito. Porque... Não é impossível, cara. Não é impossível. Vamos combinar aqui que não é impossível, cara. De ganhar do Bayern nem do Borussia, velho. Bora lá então. Partiu o jogo contra o reta Berlim. Não lembro quanto foi o primeiro turno. Mas... A gente tem que ganhar, cara. Vamos buscar ainda. Vamos tentar buscar a Europa League, velho. Independente, velho. Sei lá, mano. Pega. Boa, mano. Grande gol. Tá lá. 1 a 0. Falei que em casa não joga melhor, filho. Tá lá. 1 a 0. Pé direito ainda, hein. É doido. Eu bati no outro canto, mas eu não senti confiança não. E tá lá, mano. Boa. Boa, 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 mano. 1 a 0. Ah, era pé na bola, cara. Pô, se eu pegar, mané. Sinceramente, a gente não dá para os caras mais não, hein. Que... Uh... Mano. Caraca. Eu... Nossa, eu já fui bem agora, hein. Já estava lá, cara. Esse gol. Massinho. O time foi melhor, jogou melhor, é, mas... Não vai perder essa chance. Cruza, meu filho. Cruza. Que merda, hein. Uh... Muito fora. Mas tá bom, tá bom. Não fui fominha, né, cara. Era o que dava. Boa. O time tá jogando bem, mas não teve muitos momentos assim, não, né. Geralmente, no rumo estrelato, tem mais momentos da máquina do que... Nossa, né. E realmente, porque... Nossa, o time não traz... Pera aí. O time não traz... O time não traz bastante o... A... O ataque deles, né, cara. Isso é bom. O time tá jogando bem aí. Pera aí. Sempre pôr os itens, vem uma dessas, ó. Isso, olha só, velho. Boa. Não consegui recuperar... Hum, ataque errado. Boa. Peguei, peguei. Já? Boa, boa. Tá bom, tá bom. Pelo menos a vitória, mano. Tá lá. 1 a 0 em cima do Rafa Berlin, mano. Bom jogo nosso. Nossa, o Fensinho neutralizou muito, cara. Olha o ataque deles. O time jogando essa temporada assim, toda, cara. Uma vitória insana a gente ter que conseguir, cara. Num título aí. Muito bom a gente ganhar. Olha, tô com sete gols aí, mano. Meu recorde. Nunca fiz tanto gols numa primeira temporada. Bom, segundo pra bréssimo, terceiro. E agora chegou a hora da verdade, né, cara. Vamos ver se dá pra gente chegar lá ainda. 45. Ah, agora não dá mais, não. Dá, dá, né. Mas o Hanover não vai parar no 45, né, velho. Impossível. Pô, só um milagre muito, de muito divino mesmo, cara. Pô, só se Jesus entrar nesse meio aí mesmo pra... Pra gente passar isso daí, né. Porque, pô, mano... Ó, vamos lá, vamos lá, né. Agora sim, galera. Baio de Munique aí. Fora de casa. Allianz Arena, mano. O bicho vai pegar. E vamos vendo o que vai dar, cara. Será que a gente vai ganhar a Dubai, mano? Acho que nem se desclassificar, tá ligado? Nem se classificar. Mas se a gente ganhar a Dubai e Borussia, tá bom, feio. Queria que não vai ser possível ganhar a dos dois, né. Mas se a gente ganhar um deles, pelo menos, tá bom. Vai valer o vídeo. Kimmich, Vidal, Rodemir Rodrigues, Berilho, Vandovic, Miller. Mentalizado aí o Pett. Ó, vamos lá, então. Jogo contra o Baid, Munique, Allianz Arena. Agora o bicho vai pegar, hein. Agora é o Allianz Arena, ó. A diferença. O jogo logo vai ser. Alô, alô, salve, salve, pessoal. Um grande abraço a todos. Eu sou o Silvio Luiz e Mauro Beto estará ao meu lado. Olá, Silvio. Olá a todos. É um prazer que eu fiz estar aqui. Meus amigos, são dois times totalmente diferentes na história e na tradição. Para uma equipe somente a vitória interessa. Para a outra, não perder será uma grande passão. Mauro, quais são as suas considerações? Hoje é um jogo de um erro só que pode ser fatal. As equipes têm que manter a excelente margem de acerto, tentar dominar o meu campo para chegar a uma grande vitória. Senhoras e senhores, vemos... É o mesmo juiz do primeiro jogo lá. Adam Kaiser. Holandês, né, porque... Passaram por cima da liga holandesa, mas... Tudo bem. O que importa é que... Bundesliga está aqui. Peguei a bola aqui já. Nossa. Vidal aqui. Ficou fácil. Mas tudo bem. É só o início, mano. Vamos lá. Baio de Munique, mano. Alianza Arena. Caraca, que lance foi isso do Ribeirinho? Deixou dois no chinelo ali. Eu e mais um cara. Olha, ele vindo. Tira, gente. Miller é perigoso. Boa. Caraca, eu não estou conseguindo jogar, velho. Olha, o Miller ainda. Que suzado. Vendo bem, intimamente, hein. Se pode tocar rápido. Esse centroavante de remiss, está demorando muito para tocar, velho. Boa. Olha, eu e o Hummels agora, hein. Ah, Hummels. Fagueirão, hein. Aca, passou ainda. Boa. Que isso, falta? Ah, tá. Passei limpo ali, cara. Olha só, boa, 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 boa. Tá bom, tá bom. O time tá chegando bem, cara. Isso aí mesmo, velho. Isso aí mesmo. Aquele passe, se o time tivesse burro, não é passe... Tinha que nem um passe que o cara ia fazer. O Malto chegando, boa. Acabou o primeiro tempo, galera. Tudo bem empacado, velho. Ninguém conseguiu jogar direito, né? Mas tá aí, mano. Pelo menos estamos segurando o Bayern. Que não era esperado, né, velho. Mas tá bom. Boa, que passe. Ah, meu Deus, por que tu fez isso, velho. O cara fez isso, mano. Pô, que passe. Aqui mesmo, pé direito. Nossa. O cara não acredita que ele fez isso. Ele voltou, mano. O cara desse time tem maneiro de ficar voltando. O passe foi perfeito pra finalizar, cara. Vidal, boa. Segura o Lewandowski, pega o goleiro. Boa. Isso, gente. Vai. Olha aí, ganhou a dividida. Vai em frente, meu filho. Ah, não acredito, velho. Esse Matos Rumos é muito apelão. Caraca, era agora a chance. Eu ia estar de longe, porque eu não ia entrar. Certeza. Não ia no gol ainda? James Rodríguez. Não vai perder essa chance. Cruz, meu filho. Será que eu vou sair agora? Não. Entrou o Robby no lugar do James Rodríguez, né? Ah, perigoso agora. Olha o cara. Pega, pega o goleiro. Isso, mano. Isso. Olha o Hummels, velho. Caraca, esse maluco... Ah, não, boa tem agora. Pô, mas essas águas tá bom, velho. Caraca, mais um empate aí agora já era mesmo. Acabou nossas esperanças 100%. Acabou. Fazer o que, né, velho? Tá bom, provavelmente não perdeu, né? O primeiro jogo a gente perdeu. Mas agora foi um jogo muito bom pra gente, né? No caso. Me perder não tá bom. Bom, tá aí. Master Cup, no caso, era o Paliga, né? Depois eu vou mudar o nome. Terminou. E o Napoli sagrou o campeão. Ok. Agora vamos lá então, o próximo jogo contra o Borussia Dortmund. Signal Iduna Park, como vocês podem ver ali. Na partida será aí Signal Iduna Park. E vamos lá, velho. Última rodada pra gente tentar fechar essa temporada com chave de ouro. Pelo menos com essa vitória aí. Contra o Borussia. Eu espero que dê certo, né? Mas a temporada já acabou. Pelo menos uma vitória, né? Contra um grande time aí pra gente fazer uma história aí. Voltar aqui de verde, porque a gente não jogou de verde nenhuma vez ainda nesse episódio. Vamos lá, né, cara? Foi uma boa temporada pra gente se destacar aí. Temos boas partidas. Batemos recordes de gols, né? Que é oito ou nove gols. Nem sei quanto é que eu tenho. Porque tem os gols da Copa também, né? Acho que eu tenho um só. Se eu não me engano, então é oito gols que eu tenho mesmo. Então foi uma boa temporada, cara. Né? Pra mim, pra se destacar aí, pra aparecer pelos times. Espero que a Roma continue me chamando aí. O que eu estranhei foi a Roma me chamar uma vez só, né? Geralmente quando o time me chama uma vez só, não me chama de novo. Principalmente na primeira temporada, que é raridade, né, cara? Um time bom já te chamar. Então eu tô assustado com isso. Mas vamos ver. Pode ser que apareça outros times também. Não existe só a Roma, né? De grande. E... Vamos lá. É isso aí. Signal Dona Park muito bem detalhado, hein? Gostei. Fizeram em cima do José Alvalade. E botaram a cerquinha lá atrás, ó. Aquela grade, né? Muito top. Gostei, gostei. Muito bem feito, velho. Muita torcida de ambos os times para um grande jogo. E vai concentrar uma expectativa enorme. Nossa, ficou muito da hora, velho. A gradezinha aí. Frank Zomer. Vamos lá, então, né? O último jogo da temporada. A gente vai finalizar aqui. E... O jogo de adeus do Borussia Mönchengladbach, mano. Deixa eu botar aqui. Gente de verde. Vamos lá. Partiu. E só vamos, cara. Vamos tentar finalizar aqui a temporada e nossa... Nossa carreira aqui no Mönchengladbach. Uma carreira não, né? Pode ser que um dia eu volte. Mas nossa trajetória aqui no início... Com um gol, né, velho. Está nada. Olha só. Hum... Achei que o cruzamento era para o cara que estava ali. Na segunda trave. O primeiro da segunda trave, mas... Que boa. Gramado bonito. Também gostei. Está igual ao da vida real mesmo. Boa. Nossa. Boa. Que bom chute, mano. Está certo, está certo. Não vou reclamar, não. O time está jogando bem agora. Quando precisava, o time não jogou, né? Mas tudo bem. Chute, chute. Despalma. Hum... Despalma mais reto, né, cara? Ele estava ali pronto já. O zagueiro ainda tinha entrado, hein? Agora, dentro da cozinha, olha no lado. Bateu. Boa, mano. Drimit. Caraca, ele é muito cagão. É o segundo gol que ele faz assim, velho. Prensado, mano. Da primeira trave. Caraca, o goleiro também é invejoso. Facilitou muito para nós. E está lá. Uh... A zero em cima do Borussia Dortmund, mano. O time está jogando bem quando eu não precisava, mas... É isso mesmo que eu estou vendo, mano? Está aí, né, velho? É importante fechar a chave de ouro agora. Drimit. Um. A zero. Aqui mesmo. Pega! Ah, cara. Como que não foi? Caraca. O cara chegando. O Gonzalo Castro de volei, meu Deus do céu. Caraca. Você é louco, mano. Beleza, saí do lugar da entrada do Rafael. Está aí, mano. É assim que a gente finaliza a nossa temporada aqui. Em campo. E espera que a gente ganhe essa partida aí. Para a gente terminar bem, cara. Caraca. Quase tomamos um finalzinho, mano. Que foi isso? É a molenco. Tira. Acabou. Aê. É um gol do Joseph Trimit. Conseguimos. Pelo menos a vitória para o último jogo da temporada. Não conseguimos a Europa League, né? Já era esperado, mas... É só um milagre mesmo para a gente conseguir. Mas está aí, mano. Caraca. Ele fez e meia e ainda fui bem. Isso aí. Foi o artigo do time? É isso mesmo, cara? Caraca. Com sete gols, eu fui o artigo do time na Bundesliga, na temporada. Aí evoluiu resistência para 80. A velocidade máxima subiu para 76. E também a impulsão para 75. Isso é bom. A impulsão é bom para fazer gol de cabeça, né? Por mais que tu não tem habilidade de cabeceio. É bom para fazer disputa aérea. E fazer gols de cabeça, né? Os famigerados gols de cabeça que eu sempre faço. Aí, então. Temporada finalizada. Partidas concluídas, mano. Estamos aí, ó. Enquanto. Ficamos aí em décimo terceiro. Nem subimos nossa posição aí. E, cara, mano. A Europa League ficou com 46 pontos. Caraca. A gente só subiu mais 3 pontos, velho. Imagina se a gente tivesse ganhado... Caraca. Mano. Cara, que arrependimento, hein, mano. Em poder... Porque eu não sei lá. É porque eu não posso escolher isso também, né, velho. Senão eu teria... Mas se a gente tivesse jogado melhor. Assim, para finalizar mesmo. Se a gente tivesse ganhado pelo menos o primeiro jogo. A gente teria ganhado... Teria conseguido ficar na Europa League, eu acho. Ou não, né? Talvez não. Não sei. Mas foi bom. Foi bom. Boa temporada para a gente aparecer aí. Bom, o Bayern... Ganhou, né? Levou aqui a Bundesliga, mano. Aqui na Liga Italiana, na Série A. A Juventus também levou. O Roma ficou em segundo. Provavelmente vão para lá. Ou não, né? Se chamar o gol. Se não chamar... Vou para outro time. O Manchester United ficou aqui em primeiro. Levando a Primeira Liga. O Manchester United ficou em segundo. Everton em terceiro. Arsenal em quarto. Caraca, a Chelsea ficou em quinto. O Tottenham ficou em sexto. Aqui, o Atlético de Madrid levou, velho. Caraca, deixando o Ramadri e Barcelona para trás. Caraca, mano. O Atlético de Madrid aí voltou nos tempos de 2014, né, velho? Ganhando aí. Tornou com a melhor defesa também, ó. Só sofreu 29 gols. Muito o Atlético de Madrid isso mesmo, hein, cara? É que o PSG levou a Ligue 1 com 86 pontos, né? Com grande facilidade, claro, né? E é isso. Era já esperado, já, mano. Jogadores premiados aí foi o Mário Gomes. Melhor jogador aí, Wolfsburg. Mário Gomes também foi o artilheiro. E o Arnold também do Wolfsburg. Líder na assistência. E o Wolfsburg levou tudo aí, mano. Só faltou levar a Liga, né? E tá aí, mano. Partidas concluídas da Copa também. Vamos ver quem ganhou, ó. Foi o Bayern de Munique, claro, né? Em cima do Bayern Leverkusen por 3x0. Aqui a Europa League, né? O Napoli, que é levado. Aqui o Kisling foi o melhor jogador. O Milik foi o artilheiro. E o Belarabe, né? Foi o líder em assistência aí. Europa League aqui no... Pois é, foi quem? Na Copa da Alemanha foi o Ribeirinho, melhor jogador. Balmão Young foi o artilheiro. E Stoltz foi o líder em assistência. O Wolfsburg levou. Alemanha em geral em si, né? Levou bastante coisa aí. Aqui na Copa da Itália foi o Juventus, que levou em cima da Inter. Por 2x1. Foi aqui o Chelsea. 4x3 em cima do Manchester City. E aqui o Atlético de Madrid. Levou em cima do Real Madrid por 3x0. O Atlético de Madrid levou tudo, mano. Que é louco aqui. O PSG levou em cima do Toulouse. Inclusive o PSG jogou contra o Toulouse hoje na vida real mesmo, né? Ganhou de 1x0 com o gol do Neymar. E aqui foi a final também. Contra o Toulouse. O PSG levou. Muito bom. Alguns jogadores se aposentaram aí. Cacilhas. Muito bom. Buffon. Buffon. O PSG. O PSG. O PSG. O PSG. Esperado, né Primeira temporada é difícil Levar algum prêmio Individual Vamos às negociações aí Porque não vai ter como salvar, né Então Ih, levei sim, ó Parabéns Melhor 11 da liga Tava até estranhando Já não levar isso Porque Às vezes é meio inevitável Tu não levasse daí Esses prêmios Bom Chegaram aí Ofertas, mano E vamos ver aí Dijon Maioria Maioria liguinha, né Montpellier Strasburg Nantes Toulouse E Gênero Bom, o melhorzinho aqui É o Montpellier, né, cara Foi no Montpellier No meu outro rumo estrelato Eu jogo lá no Montpellier, né Eu vou trazer pra vocês A última temporada mesmo Quando eu for me aposentar Que pediram já E eu vou trazer A última temporada Quando eu for me aposentar, beleza Lá no Montpellier No Paris 2014 Naquele outro rumo estrelato lá Bom, vamos começar Esse tempo aqui, cara Bom, já melhorou, né Southampton Guiçal Palace Deportivo La Corunha Bom, o Toulouse Tá jogando na Europa League, né O Toulouse É meio chamado naquela hora O resto aí Não tá disputando nada É, aqui Em Primeira League É, Southampton E outros times Também não disputando nada Né, cara Bom, acho que eu tenho Mais uma chance, né Deixa eu ver A próxima Será a última, mano Última das ofertas Será que é um time bom Não sei, velho Ó, já melhorou Espanhol Tá na Champions League Ó, Fiorentina Vem aqui também Tá Hanover Tá na Europa League Também O Brighton Não O Alavés Não O Sorrepton Tô descartando também Vamos ver Como é que tá A situação dos três times Aí, ó Espanhol Hanover E Fiorentina Bom, na verdade Eu minto, né, velho Hanover não tá Na Europa League Ele caiu Na última rodada Mas aí, ó Fiorentina Cadê? Não tá também, velho Ih, rapaz Bagulho Então não disputa La Liga, cara E vocês acham Tipo Espanhol Espanhol Tá na Argentina Não se liguem, cara Ah, eu vou pra lá, cara Eu vou pra lá Mas deixa aí nos comentários, galera Deixa aí nos comentários Acho que eu vou pro Espanhol, cara Não posso perder essa oportunidade Vou até salvar aqui Vou mandar essa foto lá no grupo também De as ofertas Vou falar pra galera que O Espanhol É o único time ali na Europa Na Champions League, né Os outros não tem classificação, cara O que vocês acham? Deixa aí nos comentários E eu vou somar Com fotos de vocês lá no grupo também, beleza? Mas é só isso Valeu, falou Muito obrigado por assistir até agora E é nóis, galera Fui E é nóis, galera E é nóis, galera Tchau, tchau Tchau, tchau